Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mas um sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Se é amor não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu desperderei Eu não sei se é um sonho